Música Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é, a prática de simulados leva a perfeição. A consequência é a aprovação. Não há nada melhor do que praticar simulados, tanto para passar na prova do DETRAN, como também para passar em concursos públicos. Então, sem muitas delongas, vamos começar o nosso simulado. Questão 1 A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido. Letra A Uma infração de natureza média e uma leve. Letra B Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C Ser incidente na infração de natureza leve. Letra D Uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B Marca a letra B Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Questão 2 Em via de trânsito rápido, sem sinalização, indicadora de velocidade, o veículo que circular, desenvolvendo 30 km por hora, estará Letra A Obedecendo à legislação de trânsito. Letra B Desobedecendo ao limite de velocidade. Letra C Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra D Obedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra C Desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Cuidado aqui Nessa questão. Porque aqui está falando De Via de trânsito rápido. Veja aqui. Trânsito rápido. A trânsito rápido, a velocidade, A velocidade máxima é 80 km. E a velocidade mínima no trânsito rápido é 40. Se ele está desenvolvendo a 30, então ele já está desobedecendo ao limite de velocidade mínima, que é 40. Vamos à próxima questão. Questão 3 Questão 3 Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra C Infração média Punida com multa e retenção do veículo. Essa é a alternativa correta Quando o veículo está desligado ou desengrenado em ladeiras. Então o condutor está cometendo uma infração média Punida com multa e retenção do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 4 Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, Terá como medida administrativa, De acordo com o CTB no artigo 181, inciso 6º. Letra A O recolhimento do CRLV Letra B Retenção do veículo Letra C Remoção do veículo Letra D Recolhimento da CNH Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C Marca a letra C Remoção do veículo Vamos à próxima questão. Questão 5 Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a carteira nacional de habilitação é Letra T Concluído o ensino médio Letra B Está matriculado no ensino fundamental Letra C Ter concluído o ensino fundamental Letra D Saber ler e escrever Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D Saber ler e escrever Esse aqui é um dos requisitos necessários Dentre outros, né? Agora, ter concluído o ensino médio não é requisito Também está matriculado no ensino fundamental também não é requisito Ter concluído o ensino fundamental também não é requisito Requisito aqui é saber ler e escrever Vamos à próxima questão Questão 6 Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve Letra A Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente Letra B Utilizar o freio aos poucos e sucessivamente Letra C Deixar o veículo em marcha reduzida Letra D Deixar o veículo desengatado e utilizar o freio Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Alternativa A Marca a alternativa A Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente Essa é a alternativa correta Durante o percurso de descidas De descidas em serra Vamos à próxima questão Questão 7 Chama-se interseção a todo cruzamento Letra A Semaforizado Letra B Em nível, entroncamento ou bifurcação Letra C Sobre ferrovias Letra D Com a forma de rótula Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Marca a letra B Em nível, entroncamento ou bifurcação Essa é a alternativa correta Quando se fala em interseção A todo cruzamento Vamos à próxima questão Questão 8 Uma via caracterizada por interseções em nível Geralmente controlada por semáforo Com acessibilidade aos lotes lindeiros E possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade É uma via É uma via Letra A Coletora Letra B Local Letra C Arterial Letra D De trânsito rápido Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C É uma via Vamos à próxima questão Questão 9 Respeitadas as normas de circulação e conduta Estabelecida no artigo 29 Do inciso 13º Do Código de Trânsito Brasileiro Em ordem decrescente Os veículos de maior porte Letra A Tem sempre a preferência de passagem nas rodovias Letra B São responsáveis pela segurança dos menores Letra B Sempre serão responsáveis pelos acidentes Letra D Tem sempre que diminuir a velocidade nos aclives Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B Marca a letra B São responsáveis pela segurança dos menores Isso aqui está no artigo 29 Do inciso 13º do Código de Trânsito Brasileiro Vamos à próxima questão Questão 10 Sendo um local permitido Um automóvel pode estacionar Letra A A menos de 3 metros das esquinas Letra B Somente a partir de 10 metros das esquinas Letra C De acordo com o espaço existente Letra D Letra D A mais de 5 metros do bordo De alinhamento da via transversal Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Marca a letra D A mais de 5 metros do bordo Do alinhamento da via transversal Vamos à próxima questão Vamos à próxima questão Questão 11 Diante da placa Aqui temos a placa R6A Você entende que é? Proibido Letra A Seguir em frente Ou entrar Na rua Ou área Restringida Letra B Dar meia volta Ou retornar Letra C Estacionar no trecho Abrangido pela Restrição E a letra D Parar Ainda que para Operação de embarque E desembarque Por curto espaço de tempo Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra C Marca a letra C Estacionar no trecho Abrangido pela restrição Vejam aqui A pergunta está falando Que é proibido É proibido Estacionar Vejam que tem uma proibição aqui Vamos à próxima questão Questão 12 Diante da placa Aqui temos a placa R6C Você entende que Letra A Pode estacionar seu veículo No trecho regulamentado Letra B É proibida A circulação de veículos Especiais Letra C É proibido Estacionar no trecho Abrangido Pela restrição Podendo ocorrer Paradas breves Letra D É proibido Parar E estacionar Ainda que para a operação Ainda que para a operação De embarque Desembarque Por curto espaço de tempo Veja que aqui está Com duas proibições Com duas proibições Tanto para estacionar Como para parar Como para estacionar Então quando você vê Uma placa de estacionamento Com duas proibições É porque ele é proibido Parar e estacionar Vamos à próxima questão Questão 13 Diante da placa Que temos a placa R8 Você entende que é Letra A Proibido mudar de faixa de trânsito Letra B Proibida a manobra de ultrapassagem No trecho regulamentado Letra C Proibida a circulação de bicicletas Na área ou via sinalizada Letra D Proibida a entrada ou passagem de veículos De carga na área ou via sinalizada Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Proibido mudar de faixa de trânsito Veja que aqui Tem uma faixa Essa faixa aqui E é proibido mudar de faixa Veja que tem uma proibição aqui na placa Aqui poderia também dizer Da esquerda para a direita Mas mesmo que não tenha O complemento aqui da questão Da alternativa Esta é a única Correta Proibido mudar de faixa de trânsito Vamos à próxima questão Questão 14 Diante da placa Aqui temos a placa A 38 Você entende que Só passam veículos com Letra A Largura até o limite máximo Indicado na placa Letra B Altura até o limite máximo Indicado na placa Letra C Comprimento até o limite máximo Indicado na placa Letra D Largura até o limite mínimo Indicado na placa Vejam a questão Veja a placa A alternativa correta é a letra Letra A Marca a letra A Largura até o limite máximo Indicado na placa Veja que aqui está marcando Três metros Esse aqui É a largura Quando tiver essa setinha De um lado e do outro Na horizontal Sempre está falando De largura Se tivesse Um em cima e outro embaixo Estava falando sobre a altura Lembre-se disso Vamos à próxima questão Questão 15 Diante da placa Aqui temos a placa A 40 Você entende que existe Letra A Adiante um cruzamento rodoforviário Em nível com barreira Letra B Uma barreira Com passagem para veículos De tração animal Letra C Uma barreira Com passagem liberada Apenas para pedestres E a letra D Um bloqueio de pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta É a letra Letra A Marca a letra A Adiante um cruzamento Rodoferroviário Em nível Com barreira Lembre-se Lembre-se Quando aparecer Esta cancelinha Sempre aqui Está falando Que é com barreira Vamos à próxima questão Questão 16 Os usuários Das vias terrestres Não devem Letra A Abster-se De todo o ato Que possa Constituir perigo Ou obstáculo Para o trânsito De veículos De pessoas Ou de animais Letra B Causar danos A propriedade Pública Ou privada Letra C Abster-se De obstruir O trânsito Ou torná-lo Perigoso Atirando Depositando Ou abandonando Na via Objetos Ou substâncias Letra D Os usuários Devem criar Obstáculos Nas vias Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Alternativa Correta É a letra D Os usuários Devem criar Obstáculos Nas vias Cuidado nessa Questão Muita gente Pode Se enganar E marcar Outra alternativa Mas veja Que a questão Fala Não devem Os usuários Das vias Não Devem Criar obstáculos Nas vias O usuário Não deve Criar obstáculos Nas vias Essa é a alternativa Correta Muito cuidado Aqui nessa palavra Não devem Vamos à próxima Questão Questão 17 Antes de colocar o veículo Em circulação Nas vias Públicas O condutor Não deverá Verificar Letra A A existência E as boas condições De funcionamento Dos equipamentos De uso Obrigatório Letra Bem Como assegurar-se Da existência De combustível Suficiente Para chegar Ao local De destino Letra C O condutor Deverá A todo momento Ter domínio Do seu veículo Letra D Dirigir o veículo Sem atenção E cuidados Indispensáveis A segurança Do trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Dirigir o veículo Sem atenção E cuidados Indispensáveis A segurança Do trânsito De novo Chama a atenção O cuidado Da palavra Aqui Da negação Não Veja aqui Cuidado Aparecia essa negação Não No caso aqui O condutor Não deverá Verificar Então Dirigir o veículo Sem atenção E cuidados Indispensáveis Ele não deve Não deverá Dirigir sem atenção E cuidados Indispensáveis A segurança Do trânsito Cuidado Nessa palavra Nessa negação Não Muita gente Cai Aqui nessa pegadinha Vamos a próxima Questão Questão Desútil O trânsito De veículo Nas vias terrestres Abertas A circulação Obedecerá As seguintes normas Letra A A circulação Facear Pelo lado esquerdo Da via Admitindo-se As exceções Devidamente Sinalizadas Letra B O condutor Deverá Aguardar Distância De segurança Lateral E frontal Entre o seu E os demais Veículos Bem como Em relação Ao burdo Da pista Letra C Não considerando No momento A velocidade E as condições Do local Da circulação Do veículo E as condições Climáticas Letra D Todas as alternativas Estão erradas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B O condutor Deverá Aguardar Distância De segurança Lateral E frontal Entre o seu E os demais Veículos Bem como Em relação Ao burdo Da pista Essa é a alternativa Correta Questão Dezenove Quando veículos Transitando Por fluxo Que se cruzem Se aproximarem De local Não sinalizado Terá preferência De passagem Letra A No caso De apenas Um fluxo Se proveniente De rodovia Aquele que estiver Circulando por ela Letra B No caso De rotatória Aquele que estiver Circulando por ela Letra C Nos demais casos O que vier Pela direita Do condutor Letra D Todas as alternativas Acimas Estão corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Todas as alternativas Acimas Estão corretas Então A letra A Está correta No caso De apenas Um fluxo Se proveniente De rodovia Aquele que estiver Circulando por ela Está correta Letra B No caso De rotatória Aquele que estiver Circulando por ela Também está Correta Letra C Nos demais casos O que vem É pela direita Do condutor Também está Correta Vamos à próxima Questão Questão 20 Quando uma pista De rolamento Comportar várias Faixas de circulação No mesmo sentido Letra A São as da direita Destinada ao deslocamento Dos veículos Mais lentos E de maior porte Quando não Houver faixa especial A ilis destinada Letra B As da esquerda Destinadas à ultrapassagem E ao deslocamento De veículos De maior velocidade Letra C As alternativas A e B Estão corretas Letra D Somente a alternativa A Está correta Vejam a questão A alternativa Correta A letra Letra C Marca a letra C As alternativas A e B Estão corretas Então a letra A São os da direita Destinados ao deslocamento Dos veículos Mais lentos E de maior porte Quando Não houver Faixa especial A ilis Destinada Está correta Essa alternativa Letra B As da esquerda Destinadas à ultrapassagem E ao deslocamento Dos veículos De maior velocidade Também está correta Questão 21 Um dos cuidados Que se deve ter Periodicamente Com o veículo É Letra A Verificar a água Do sistema de freios Letra B Lavar os tapetes Para evitar ferrugem Letra C Trocar a água Do radiador Mensalmente Letra D Lavar os pneus Evitando derrapagens E letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Marca a letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Essa é a alternativa Correta Questão 22 O fluido Do freio Deve ser trocado Letra A A cada 3 mil quilômetros Letra B Conforme Recomendação Do fabricante Letra C A cada 5 mil quilômetros Letra D Só quando Houver Vazamento E letra E Quando ao friar O sistema Emitir um ruído Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Conforme Recomendação Do fabricante Vamos A próxima Questão Questão 23 A finalidade Do óleo Lubrificante Do motor É Letra A Aumentar O atrito Entre as peças Letra B Aquecer Mais o motor Letra C Reduzir o atrito Entre as peças Letra D Refrigerar O motor E letra E Melhorar A sua potência Veja A questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Reduzir o atrito Entre as peças Então Essa é a alternativa Correta Da finalidade Do óleo Lubrificante Do motor Vamos A próxima Questão Questão 24 Caso o filtro De ar A seco Esteja muito sujo Deve-se Letra A Lavá-lo com álcool Letra B Trocá-lo Letra C Limpá-lo com ar Comprimido Letra D Lavá-lo com água Destilada E letra E Mergulhá-lo Em um banho De óleo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Trocá-lo Essa é a alternativa Correta Caso o fio De ar A seco Esteja muito sujo Ó Falou muito sujo Então Deve-se Trocá-lo Vamos A próxima Questão Questão 25 Ao utilizar Um veículo Com motor Ainda frio Deve-se Letra A Aguardar A temperatura Ideal Dos pneus Antes de sair Letra B Aguardar A temperatura Ideal Do motor Antes de sair Letra C Acelerar Bastante Para atingir A temperatura Ideal Letra D Evitar Acelerações Bruscas E letra E Dar a partida Mais lentamente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Evitar Acelerações Bruscas Essa é a alternativa Correta Quando o motor Ainda está Frio Motor Ainda frio Vamos A próxima Questão Questão 26 Em relação Aos pneus Do veículo Deve-se Letra A Fazer rodízios Somente Quando trocá-los Letra B Andar Somente No asfalto Letra C Calibrá-los De acordo Com as orientações Do fabricante Letra D Letra D Lavá-los Periodicamente Para evitar Derrapagem E letra E Calibrá-los A cada 5 mil Kilômetros Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Calibrá-los De acordo Com as orientações Do fabricante Isso em relação Aos pneus Do veículo Vamos A próxima Questão Questão 27 Para prolongar A vida útil Dos pneus Deve-se Letra A Calibrá-los A cada 5 mil Kilômetros Letra B Acelerar rápido Em cada Saída Letra C Aquecê-los Sempre antes De sair Letra B Retardar As freadas Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Essa é a alternativa Correta Para prolongar A vida útil Dos pneus Vamos à próxima Questão Questão 28 A baixa calibragem Dos pneus Pode causar Letra A Aumento da vida útil Dos pneus Letra B Facilidade No giro do volante Letra C Perda do balanceamento Correto Letra D Maior desgaste E letra E Maior conforto Aos ocupantes Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta E a letra E a letra D Marca a letra D Maior desgaste Isso Com a baixa calibragem Dos pneus Vamos à próxima Vamos à próxima Questão Questão 29 Correta Correta É a letra Letra C Marca a letra C Água destilada Isso para completar O nível Da água De água Da bateria Vamos à próxima Questão Questão 30 O nível de água Da bateria Do seu veículo Está baixo Para completá-lo Você coloca a água Letra A Em alguns polos De forma alternada Letra B Apenas nos polos Das extremidades Da bateria Letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que Transbordem Letra D Nos polos De cada elemento Da bateria Até que Transbordem E letra E Em volta Da bateria Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Nos polos De cada elemento Da bateria Sem que Transbordem Essa É a alternativa Correta Questão 31 As placas de regulamentação De sentido de circulação Servem para indicar O condutor Letra A O sentido de circulação Da via Na qual Deseja entrar Ou cruzar Letra B O caminho mais curto Para chegar Ao seu destino Letra C Que a via Está interrompida Adiante E a letra D O sentido único Da via Na qual Está circulando Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A O sentido de circulação Da via Na qual Deseja entrar Ou cruzar Essa é a alternativa Correta Vamos à próxima Questão Questão 32 Diante da placa Aqui temos a placa Você entende que Letra A É permitida A circulação Apenas de ônibus Na área Ou via Sinalizada Letra B É proibida A entrada Ou passagem De veículos De carga Na área Ou via Sinalizada Letra C É permitida A circulação Apenas de ônibus Ou Caminhões Na área Ou via Sinalizada E a letra D Os ônibus E caminhões Devem manter-se À direita Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A É permitida A circulação Apenas de ônibus Na área Ou via Sinalizada Vejam que Há uma placa De permissão E aqui Vejam que Tem um ônibus Então É permitida A circulação Apenas de ônibus Na área Ou via Sinalizada Alternativa Correta Questão 33 Da placa De advertência Aqui temos a placa O condutor O condutor Deve estar alerta A Letra Obras na pista Com risco de acidente Letra B Área Com risco de acidentes Por desmoronamento Letra C Máquinas na pista Com risco de acidente Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Área Com risco de acidentes Por desmoronamento Veja que tem Uma placa Mostrando Aqui Uma barreira Com desmoronamento Vamos a próxima questão Questão 34 Diante da placa R23 Aqui temos a placa Você entende que deve Letra A Realizar a operação De ultrapassagem No trecho regulamentado Letra B Circular somente No sentido Indicado Neste caso Para o lado direito Letra C Manter-se na faixa De trânsito Da direita E deixar livres As demais faixas E letra D Manter a velocidade Igual Ou abaixo Da velocidade Indicada na placa Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra C Marca a letra C Manter-se na faixa De trânsito Da direita E deixar livre As demais faixas Vamos a próxima questão Questão 35 Diante da placa R24A Aqui temos a placa Você entende Que deve Letra A Circular na via Somente no sentido Indicado Letra B Manter-se na faixa Da direita E deixar livre A faixa da esquerda Letra C Realizar a operação De ultrapassagem No trecho regulamentado Letra D Manter a velocidade Igual ou abaixo Da velocidade Indicada na placa Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Circular na via Somente no sentido Indicado Então a alternativa Correta é esta Vamos a próxima questão Questão 36 Diante da placa R24B Aqui temos a placa Você entende Que Letra A Só é permitido Que você siga Em frente Letra B É obrigatório Que você siga Em frente Ou vir A direita Letra C É permitido O tráfico Nos dois sentidos Letra D Existe um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Pelo lado da via Que a seta indica Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra D Existe um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Pelo lado da via Que a seta indica Essa é a alternativa Correta Questão 37 Diante da placa R25A Aqui temos a placa Você entende Que Letra A É obrigatório Que você vire A esquerda Letra B É obrigatório Que você siga Em frente Ou vir A esquerda Letra C Existe um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Para o lado Que a seta Indica Letra D Só é permitido Que você siga Em frente Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A Marca a letra A É obrigatório Que você Vire A esquerda Veja 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 A seta Aqui Está mandando Virar A esquerda Vamos A próxima Questão Questão 38 Diante da placa Aqui temos a placa A 37 Você entende Que Só passam Veículos Com Letra A Altura máxima Permitida Indicado Na placa Letra B Largura Até o limite Indicado Na placa Letra C Comprimento Até o limite Indicado Na placa E letra D Altura Até o limite Máximo Indicado Na placa Veja Veja A questão Veja A placa E a alternativa Correta É a letra Letra D Altura Até o limite Máximo Indicado Na placa Essa é a alternativa Correta Veja A placa Quando Tem essa setinha Está na vertical Uma embaixo E a outra em cima Está significando Altura E aqui A altura É 4 metros E meio Então Altura Até o limite Indicado Na placa 4 metros E meio Vamos à próxima Questão Questão 39 Diante da placa Aqui temos a placa A26B Você entende Que o sentido De circulação É Letra A Único Passando para duplo Letra B Duplo Letra C Duplo Na via Transversal E letra D Único Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Duplo Veja que a seta Está indicando Tanto para o lado direito Como para o lado esquerdo Significando duplo Vamos à próxima questão Questão 40 Diante da placa Aqui temos a placa R21 Entende-se que Letra A Aqui Só é permitida A circulação De veículos Com peso indicado Na placa Letra B Aqui Só é permitida A circulação De veículos Com largura Indicada Na placa Letra C Aqui Só é permitida A circulação De veículos Com comprimento Até o limite Indicado Na placa Letra D Aqui Você é obrigado A parar Para controle Alfandegário Veja Veja a placa E a alternativa Correta É a letra D Aqui Aqui Você é obrigado A parar Para controle Alfandegário Veja essa placa E lembre-se Esse traço horizontal Aqui Indica Alfândega Questão 41 O condutor Que tenha propósito De ultrapassar Um veículo De transporte Coletivo Que esteja parado Efetuando embarque E desembarque Deverá Letra A Reduzir a velocidade E aplicar pequenos toques Na buzina Com vistas A viabilizar A segurança Dos transportes Dos pedestres Letra B Reduzir a velocidade E piscar os faróis Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Letra C Reduzir a velocidade Ou parar o veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Letra D Reduzir a velocidade E acionar Os faróis Alto Do veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Reduzir a velocidade Ou parar o veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Questão 42 A ultrapassagem De outro veículo Em movimento Deverá ser feita Letra A Pelo acostamento Letra B Pela esquerda Retornando na faixa De origem O mais rápido possível Fazendo Os sinais convencionais E com segurança Letra C Pela direita Retornando na sua mão De direção O mais rápido possível E com segurança Letra D Considera as situações Abaixo Relativas A estacionamento Primeiro Estacionar o veículo Nos acostamentos É permitido Segundo Estacionar o veículo Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerado Infração de trânsito Terceiro Estacionar o veículo Ao lado de outro veículo Em fila dupla É permitido Em vias locais De pouco trânsito É correto Que se conste Em Letra A Primeiro e terceiro Apenas Letra B Segundo apenas Letra C Primeiro Segundo e terceiro E a letra D Segundo E terceiro apenas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Segundo apenas Veja aqui A primeira está errada Estacionar veículos Nos acostamentos É permitido Aqui está errado É proibido Então a primeira está errada A segunda Estacionar o veículo Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerada infração De trânsito Correto Correto Terceiro Estacionar o veículo Ao lado de outro veículo Em fila dupla É permitido Errado É proibido Então só a segunda Que está Correta Estamos Vamos à próxima Questão Quarenta e quatro Nas áreas de transição Entre vias urbanas E rurais Requer uma atenção Especial do condutor Assinale Abaixo Qual seria Sua atitude Letra A Atravessar Essas áreas Buzinando Alertando A todos Que você vai passar Letra B Acelera Seu veículo Para rapidamente Passar De uma via Para outra Letra C Confia No seu veículo E em sua habilidade E faz a passagem De uma via Para outra Confiante Letra D Obedece A sinalização E redobra A atenção Quando dá passagem De um tipo De via Para outra Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Obedece A sinalização E redobra A atenção Quando dá passagem De um tipo De via Para outra Questão 45 A boa estabilidade De um veículo Depende de vários fatores Um dos cuidados Que devemos ter É Letra A Passar produto Para limpar Letra B Manter devidamente Calibrado Os pneus Letra C Usar o pneu Estepe Letra D Fazer rodízio Do os pneus Dianteiro somente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Manter devidamente Calibrado Os pneus Questão 46 Os ciclomotores Devem ser Conduzidos Nas vias Urbanas Preferencialmente Letra A Ao centro Da faixa De trânsito Mais a direita Da pista De rolamento Letra B Sobre as calçadas Letra C Nas vias De trânsito Rápido Letra D Na esquerda Da faixa Mais a direita Da pista De rolamento Letra A E a alternativa Correta É a letra Letra A Ao centro Ao centro Da faixa De trânsito Mais a direita Da pista De rolamento Questão 47 Pedestes Animais Soltos Na via São condições Adversas De Letra A Rodovias Letra B Trânsito Letra C Motorista Letra D Vias Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Trânsito Questão 48 A chuva Reduz A visibilidade E aderência Do veículo Em relação A pista Para aumentar A segurança Em caso De chuva Em uma rodovia O condutor Deve Letra A Reduzir A velocidade Alimentar A distância Do veículo Aqui é Aumentar Aumentar A distância Do veículo A frente E acender O farol alto Letra B Reduzir a velocidade Aumentar A distância Do veículo A frente E acender O farol baixo Letra C Reduzir A velocidade Reduzir A distância Do veículo A frente E acender O farol alto Letra D Reduzir A velocidade aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente. E acender o farol baixo. Aqui a letra A. Está errado porque manda acender o farol alto. Não é o farol alto, é o farol baixo. E aqui está errado a C porque manda reduzir. Não é reduzir. Tem que aumentar a distância do veículo. A letra D. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo e acender a frente e ligar o pisca-alerta. E se ligar o pisca-alerta aqui está errado. Vamos à próxima questão. Questão 49. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é letra A. As duas mãos no volante, imitando os pontírios de um relógio na posição de 9 para 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. Letra B. O pé direito e levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra D. O pé esquerdo e levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Veja a questão. A alternativa correta é a letra A. As duas mãos no volante, imitando os pontírios de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Essa é a alternativa correta. Essa letra B. O pé direito e apoiado levemente no freio. Isso está errado. Não pode apoiar o pé direito no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Isso aqui está errado. Apoiado no freio. Isso está errado. A letra C. Também não podemos colocar a mão sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas. Então, a mão direita sobre a alavanca de câmbio está errado. E a letra D. O pé esquerdo e levemente apoiado na embreagem também não pode estar o pé esquerdo apoiado na embreagem. Isso tudo aqui é vícios. Vícios que o condutor, quando está aprendendo a conduzir um veículo, gosta de fazer isso e termina criando esse vício. Mas está errado. Vamos à próxima questão. Questão 50. Analise as suas afirmativas abaixo. Primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado. Segundo, um condutor, ao se defrontar com um forte vento transversal, numa rodovia deve manter a velocidade alta, deixando os vidros do veículo fechados para diminuir a ação do vento. Terceiro, Segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito registrados, ocorre uma falha humana por respeito à legislação de trânsito ou conduta de desacordo com os precítios da direção defensiva. É correto o que consta apenas em letra A, primeiro e terceiro. Letra B, segundo. Letra C, terceiro. E a letra D, segundo e terceiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, terceiro. Só a terceira alternativa aqui, terceiro item, é que está correto. Aqui, o primeiro. O veículo que trafega dentro de um túmulo deve ter seu pisca-alerta ligado. Está errado aqui. Não é para ligar o pisca. O segundo. Fala que deve manter a velocidade alta, deixando os vidros fechados. Não é para deixar os vidros fechados nem manter a velocidade alta. Para diminuir a ação do vento, isso não vai diminuir. Então, está errado. E a terceira é a que está correta. Segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito, registrado ocorre uma falha humana por derrespirto à legislação de trânsito ou condutas em desacordo com os precídios da direção defensiva. Esta é a alternativa correta. Vamos à próxima questão.